A emissora de TV norte-americana ABC News anunciou as regras do debate presidencial da próxima semana entre a atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump. Beatriz Puente ao vivo tem todos os detalhes e, Bia, tinha todo um impasse envolvendo como seria a relação candidato-microfone. Foi resolvido isso? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Casa Grande. Olha, foi resolvido sim. Os dois lados concordaram que os microfones serão desligados quando o oponente estiver falando. Ou seja, a equipe de Kamala Harris cedeu e resolveu aceitar as regras do debate. Mas a emissora garantiu que, caso o adversário esteja falando algo relevante, esses microfones serão ligados. Mas, né, claro, os moderadores vão repreender qualquer e todo tipo de interrupção. Além dessa questão dos microfones, eles também concordaram que não haverá público. A organização também determinou que os candidatos não poderão ter notas escritas e que ninguém da equipe poderá falar com eles durante os intervalos. Esse, né, será o primeiro confronto direto entre a Kamala Harris e o Trump. E, olha, já é na próxima terça-feira, dia 10. Também teremos outros debates de outras emissoras, mas que ainda não tiveram as datas confirmadas, Casa Grande. É uma expectativa muito grande de como será o desempenho de Kamala Harris, até porque a queda de Joe Biden na campanha à reeleição começou justamente no debate da CNN. Ele foi extremamente mal avaliado, foi extremamente criticado até mesmo por integrantes do próprio partido. E, a partir dali, começou o questionamento, né, se Joe Biden deveria ou não seguir na campanha. Então, agora, a pressão em cima da Kamala é bastante grande. Por outro lado, Donald Trump também quer entender como vai ser esse embate, né, entre a atual vice-presidente e ele. Vai ser um conteúdo que a gente vai acompanhar, vai com certeza ter muita repercussão. E, é claro, a Bia vai ficar de olho pra contar tudo pra gente na semana que vem. Obrigado, Bia. Até já. O SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.